Salve rapaziada, aqui é o Davizinho FF trazendo pra vocês mais vídeo Hoje trazendo o X1 aí, que a galera tava pedindo muito Steak FF vs Richard, isso mesmo Então deixa o like no vídeo, ajuda aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E também compartilha pra todos os seus amigos, familiares, que é muito importante pra tá ajudando Deus abençoe a todos vocês, até o próximo, fique com Deus, fui Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Tem que mandar no Discord dele, ou na verdade, pode falar rapidão, vou falar rapidão vocês entram Que deve ter... Ó, a senha é 30 Entrei Chama Steaking, girl Troca, troca, o Richard entrou, falta saudinho Tu é da RJ, é o Richard? O mesmo, pai? Aí sim, pai Tropa do Mantain, né? Que isso? Tropa do Mantain, tropa do sai correndo, fi fi Caralho, deixa eu nem respirar, vi Caralho, steaking, caralho Steaking, baby, e baby, eu vou trocar, vou trocar, irmão, beleza? O outro tava mais da hora Pode pá É porque eu enjoei daquele lado, aí eu troquei, tá ligado? Desce, leve, take, desce, leve, take Desce, cao? Não, lá embaixo Ah, o Richard é nerdzinho, preciso ir então, né, fi? Não sou nada, é porque eu sou acostumado aqui mesmo Ah, é aí mesmo, bora aí, irmão Eita, pô Eita 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 Fui desafiado pelo aleatório e pisei na garganta dele Ele falava bonitinho, nerd Tá chamando o cara de bonitinho, hein, maluco Hahah Hahaha crise Já poderia se encaixar, né, nerd? Não Cana Nada Cana Ae Sean reeoron, agora deu certo, já está com falta de reconcilio Sempre Aí Salve Só faz sì alive cês-feitos já Vish Se, Se, olhei pra ela carai ele tá jogando serial? tá, ele falou que não vai nem ver o chat ele falou chat, não vou olhar pra vocês agora não falou igual carioca, ele é carioca né ele tá morto ele tá morto o que? ele tava em live naquele dia eu, o seu guns e ele tava bota o ferro rapaziada, deixa o like aí se os fiots é que ele usa o modo streamer lá rapaziada tá quando o danse for te elogar ou alguém for te elogar se disputar não, mas eu botei aqui bora, bora, bora então chama chama seu time aí vai abrir live vai sei lá vai 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 toda One vale clipa vai na partida vai isa esqueci Vai ser duas horas que eu tô jogando mais Salve, garoto, YouTube Cadê ele, mano? Não dá cara, véi Sai no saco Fala comigo Bora, bora, espalho Calma aí, falta um round aqui Dá pra esperar do outro, pra mim ganhar um round Cara, eu ganhei no final Tava achando que tava pior Valeu, Lanzinho, obrigado por ser aqui Uma versão demorada, meu cria Tirei, drapa Ai, como é bom cê vir da louca Valeu, Tizzeiro, cuidado pelo real Ai, já tem que chegar igual esse cara Pelo real, patroa Ai, esse aqui é o HZ, tá quebrando o pit Vamos Estar aqui, eu não sei se vocês fez Vamos Bora, bora Bora, cê Tô, pô, pô Pô, pô Dá o twist Pô, pô Pô, pô Pô, pô Eu vou lá falar pra ele que eu vou quitar, Doutor, que já volto aqui, só falar que eu vou quitar Já quito, já vi Beleza E é isso, rapaziada, infelizmente o Stay teve que quitar pra jogar 4x4, ficou 5x2 e eles vão jogar depois aí Mas espero que vocês tenham gostado do X1 e será que o Rigid conseguiria empatar? Comente aí E é isso, rapaziada, infelizmente eu vou teu